E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Rosa, tô aqui com a minha prima Deise. Euzinha. E hoje a gente trouxe a continuação dos Derrubadores de Calcinha, o top 3 mesmo, a batalha entre os campeões hoje da Casa Parfum. Então já deixa o like agora pra não esquecer, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho, vai aqui na descrição, lá no canal da DD, faz tudo lá também. E o link, né, claro, pra Parfum tá aqui embaixo e vamos pro vídeo. Em terceiro lugar, a gente deixou o Phantom Noir, contratipo do Black Phantom da Killian, uma perfumaria de nicho. E o contratipo é idêntico, é muito gostoso, muito bombástico, muito presença. Ele toma conta mesmo, é um rastro que nunca mais vai sair da tua pele. E vai hipnotizar qualquer mulher, derrubar a calcinha de qualquer mulher. Acreditem em mim, gente. A gente deixou ele em terceiro, mas aí com uma briga entre nós aqui, entendeu? É o Conflits. O Conflits. Porque, claro, os três são divinos. Eu ainda prefiro um pouquinho o Phantom, mas é bem difícil mesmo. Talvez o segundo seja mais fácil de agradar todo mundo. Eu acho que é um pouco mais comercial, né? É, mais comercial. Porém, esse gourmand, pra mim, é de... Não sei se cai mesmo a calcinha. Cai mesmo lá, arromba um buraco no chão. É muito gostoso. É um gourmand bem adocicado mesmo. Esse chocolate é um tanto amargo. Tem ali o café também. Mas aí tem o caramelo, a cana-de-açúcar, a amêndoa, que realmente dá esse ar mais cremoso. Uma coisa amendoada, uma coisa diferente. E essa parte mais amarguinha, que é o que controla todo esse doce. Não deixa nada enjoativo. Pelo contrário, eu acho ele, assim, bem na medida certa. Porque ele também tem esse ar mais masculino, de muita presença. Que é essa pegada mais alcoólica, né? Então, esse rum, somado a esse amarguinho do café, do chocolate, realmente traz uma novidade imensa. É um perfume muito exclusivo, muito único. Cheiro de rico mesmo. Eu tenho um negócio que esse aqui é um... É um cheiro que te pega. É, ela até falou, mas esse aqui é em segundo. Falei, não. Ela é... Ela falou assim, mas tem cheiro de rico. Não tem rum. Tem cheiro de gostoso rico. É, é, gente. Mas mesmo assim, realmente, comparado ao segundo, ele fica menos comercial. Mas é incrível, impecável, delicioso. E em segundo lugar, mesmo sob conflitos, deixamos o Bomb Extreme. Esse bebezinho aqui, contratipo do Spicy Bomb Extreme, de Victor e Wolf. Um perfume maravilhoso, um perfume bem quente, né? Mega sedutor. Pra quem realmente quer deixar rastro, quer chamar atenção e quer levar a mulherada pra cama. É bomba, né? É bomba. Tá no nome do nome, né? É um perfume, assim, ele tem uma especiaria da pimenta preta mega maravilhosa, quente. Tem também a baunilha, tem o tabaco. Então, é um perfume, assim, ó, muito masculino, né? Mega adocicado também, com perfume que deixa rastro, sem dúvida nenhuma. E mesmo sobre conflitos, eu ganhei, conseguimos, né, deixar ele em segundo lugar. Também, digamos assim, com um pouco de dor no coração, né? Porque todos os perfumes aqui são maravilhosos. Mas é isso aí, né? É, uma coisa muito legal nele é que realmente essa especiaria, primeiro que esse tabaco transforma esse perfume numa potência, assim, que vocês não têm ideia. Mas essa picância, junto com essa cremosidade da baunilha, é muito único dele também. É surreal. E é, mano, é muito certeiro. Então, vocês precisam desse perfume, precisam inovar na balada aí. Quer ter um cheiro só teu, um cheiro que nem todo mundo vai ter? Vai, Despair C-Bomb, que é idêntico também e só vai. Em primeiríssimo lugar, o campeão dos campeões pra derrubar a calcinha da mulherada. E eu vou deixar passando o nome dele aí, tudo certinho. Mas a gente não achou ele nesses 2.500 perfumes que a gente tem aqui. Então, assim, ficou perdido. Mas, sem dúvida nenhuma, é o nosso favorito. Então, esse foi a única... A gente falou, primeiro a gente já sabe qual é. É. Então, ponto. Primeiro já disparado. Então, a gente podia até escolher outro aqui. Mas ia ser falsa a lista. Então, o coração é o que manda. O coração mandou. E é o Strong Intense. Contra tipo do Strong Refill Intensely de Armani. E é um perfume único, baladeiro, romântico que só ele. Então, ele é doce e sedutor e quente, gente. Quente, 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 fervendo. Inclusive, a gente ficou até em dúvida se colocava o Absolute ou o Intense. Em dúvida, sim. Porque o Absolute a gente achou. É. Mas é triste também deixar ele de fora totalmente. Mas é também colocar dois Strong e aí a gente não quis. Mas o Absolute também tem o seu glamour. Poderia, poderia, mas... Maravilhoso, amamos. Mas não chega perto do Intense. Não. Não chega. Ele ainda é um pouco mais quente. Você sente o cheiro. Você já quer... Ancar a roupa mesmo. Você quer angar a roupa. Sim. É muito, muito calor. Ele é bem doce, né? Ele usa doce. Ele veste doce. Ele fala doce. Aqui, doce. E ele usava um chapéu doce. Cara, ele é só nota doce, entendeu? Caramelo, baunilha, canela. E a fava tonka, gente. Então, vocês imaginam tudo isso junto dentro de um frasco. Aí, dá até pra pensar. Cara, mas será que ele é tão doce, tão enjoativo? E não é, entendeu? Inclusive, o Phantom Noir, eu acho que é mais gourmand. E mais cremoso, adocicado, tudo. Vai mais pra essa parte água na boca gourmand mesmo. Esse, apesar de só ter nota doce, não é gourmand. Não é um cheiro muito cremoso, muito adocicado. Não, parece até que ele tem um alcoólico no meio. Não tem, mas parece. É, eu até na hora que eu fui falar, né? Às vezes, a gente nota um rum aí. Mas não tem. É, ele é mais pro lado alcoólico da coisa. Porque ele é mais certeiro, entendeu? Ele é quente, fervendo. Parece que é fogo com gasolina. E é isso, gente. É isso que esse perfume é. Então, todas essas notas doces, na verdade, dão pra gente a sensação de calor supremo. E de homem gostoso, entendeu? Então, não tem como não ser ele. Eu tô gostoso nisso, viu? Porque, olha... Não tinha como, né? De ser outro. E é um dos nossos favoritos da vida. A gente sempre fala dele. Tipo assim, é um perfume que... Acho que no canal aí, deve ter uns... Pelo menos uns 15 vídeos que a gente cita ele. E já tô cansado de escutar, mas ele merece ser citado mais 15 milhões de vezes. 15 milhões de vezes, é. Nosso coração é todo seu strong, intense. E é isso, galera. Então, usem, tá? O link tá aqui embaixo na descrição pro canal da Deise também. Vão lá, assistam tudo. Ela gravou. Tá gravando mais vídeo que eu, quase. É, tô precisando, né, gente? Fica tanto tempo. Então, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Um beijo no nome. Até a próxima.